E aí galera, é Dibu, então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, How of Heroes do mês E temos aí o Comandante de Aço de Escuridão, é, o Eziozão, eu acho que é Ezio, né, o Ezio de Escuridão Certo, no caso, pra quem pegou na collab, tipo eu que peguei essa crueira na collab Vamos já que um confere nesse bonequinho aqui e também na sua família que pode ser mais interessante Eu sou o Balan, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, como eu falei pra vocês, temos aí hoje o Comandante de Aço de Escuridão Ou o Ezio de Escuridão, como aí o How of Heroes do mês, certo? É aquele mob quatro estrelas que você vai pegar dessa vez, tá? Vamos já um confere nele e um pouquinho também na sua família pra ver ali se vale a pena fazer ele Ou dar de skill up pra algum dos seus irmãos, certo? Certo, esse visual aqui eu acho muito feio, tá? Eu acho esse mob muito feio Eu vou preferir fazer a base aqui do Evan Tranquilo de começar, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve, não for inscrito Deixa aí nos comentários o que você achou do How of Heroes Tem também essa crueirinha aqui Eu peguei ele no estilo Ezio, certo? Infelizmente Mas aí, deixa a sua opinião aí, o que você achou Rapaziada, aproveita e segue a gente nas redes sociais Seja no Instagram ou na Twitch, você curte a livezinha E o link da jornada sempre aqui abaixo pra você dar aquele up na sua conta Maravilha? Então vamos lá, o que é que a gente tem aqui? Ah, Eziozão, o Evan, mas vamos começar ali pelo Patrick A gente vai na ordem certinha, certo? O Patrick que é um dos Nat Fives aí da família, tá? Que tem uns status bases que eu já fiz até review deles em si Que não me agrada muito Ele tem um HP abaixo dos 10k, o ataque dele é alto Porém a defesa é muito baixa E a Speed parece uma tartaruga, certo? Fazendo com que eu não me agrade muito do Patrick Porque limita bem ali o uso dele, certo? Gravo e até um vídeo de GVG também com ele É um mob interessante Porém, nada demais Que nem eu falei, ele é um dos Nat Fives E por ser um Nat Fives Eu não acho que ele tenha nenhum diferencial em si Primeiro skill deles pra mim é uma das piores do jogo, certo? A segunda skill até legalzinha, passiva dele também Mas como eu falei, a questão dos seus status bases não ajuda muito Temos aqui também o Diago Lionel Que também é Nat Fives Ele se destaca por ter um Speed de base legal 113, certo? Vocês veem que ele também é um mob de tipo ataque E ele tem 911 de ataque Que era pra ser no Patrick Já que quando você vai fazer um Lionel Não é bem o intuito que você vai atrás em relação ao ataque dele, certo? Você quer ele pra estartar em si A defesa base dele também é meia crueira, certo? Mas é quase a mesma coisa do DiFogo Porém, ele tem uma proposta Ele pelo menos tem uma proposta Que é justamente você estartar Ele tem um Speed de base legal Que faz com que você tenha uma chance a mais de estartar Ele tem Stripper na sua terceira skill Também ganho de barra e buff de ataque ali Dependendo da ordem de cada mob que vai jogar, certo? E isso é legal Pelo menos isso É um diferencialzinho, por exemplo Que o DiFogo não tem Eu não acho que o DiFogo seja aquele mob Que você realmente Putz, preciso dele pra alguma coisa, entendeu? Então aí o Lionel pelo menos tem essa proposta Temos aqui o Héctor Héctor que eu nunca vi nenhum sendo usado Eu realmente nunca vi E a Speed de base vocês podem ver Que mata muito o mob, né? 98 é algo muito puxado Pra o mob realmente ali Com 98 de base ter uma função Cara, ele tem que ser muito bom Ele tem que ter os outros status muito bons Ele tem que ter um skill set muito bom O que não é bem o caso aqui do Zezio não, certo? Então temos aqui o Divento que tá dessa forma Ataque baixo, HP baixo, defesa baixa E Speed de base baixa É uma verdadeira vergonha de mob, infelizmente, certo? O seu Awake vai pra sua líder Que é de defesa aí Pra muitos aliados na arena 38% E suas skills nada demais Ali não faz nenhum diferencial Pelo menos até hoje nunca vi nenhum sendo usado Nunca tive interesse de usar Então aí o de Héctor O Ezio de Vento, no caso É algo bem broxante É um mobzinho bem capenga Bem churubimba mesmo, tá rapaziada? Não é nada demais Realmente ali Não é um mob que eu aconselharia vocês O pá não, certo? Temos aqui o Ayan Ou Ezio de Luz Ayan já tem também uma proposta Ele, diferentemente do de fogo Ele e o de água Eles tem certamente uma proposta Certo? O de água Que nem eu falei pra vocês Já serve como start Tem um strip e tal E tem composições com ele na RTA O Ayan também vai por essa faixa Já que ele tem um HP legal O ataque dele é alto A defesa continua baixa E a velocidade também, né? Isso aí não tem pra onde correr Mas ele tem uma terceira skill muito legal Que inflige dano que ignora A defesa do inimigo E enche a barra de ataque Se o inimigo for derrotado Além disso Habilidades passivas de todos os inimigos Exceto o chefe Não serão ativadas E isso que nem eu falei Faz com que ele comece a ser Um mob legal Isso faz com que ele tenha uma proposta Por exemplo, ali Você coloca ele com algum push barra Seja ali uma Viva Shell Seja um Elenoa Seja com o Leo E ele de Nemesis Entendeu? E ele mata, certo? Se você faz ele bem runadinho ali Ele mata Ele bate muito nessa skill Fazendo com que, como eu falei Ele tenha uma proposta Ele tenha um diferencial O restante ali Fica meio que Putz, muito jogado Tá? E por último A gente tem justamente O Evan Que é o Half Heroes Em questão Temos aqui uns status É... Um HP baixo Temos o ataque Razoável Temos a defesa baixa E a speed base baixa E temos um Awake Em líder de precisão Cara Não tem, né? Não tem como A sua segunda skill Salve me engano É igual a de fogo Exatamente É igual a de fogo Onde ataca duas vezes Para diminuir a defesa do inimigo 800% de chance E também tem a chance De atordoar E temos uma passiva aqui Até razoavelmente legal Que ataca de forma adicional Com ataque que não pode ser contra-atacado Quando você atacar o inimigo Na sua rodada O ataque adicional Sempre acertar Como golpe crítico E o dano É aumentado Em 100% Você acertar É um monstro De luz, tá? É até uma passiva Okzinha É até uma passiva Legal Uma passiva ali De certa forma Interessantinha Interessantinha Mas aí Não é aquele mob Que também vai se destacar Em muita coisa Não Ele também não tem Um destaque Em nenhum lugar Pelo menos Não vi até hoje Não consegui usar O meu Ezio Com eficiência suficiente Para dizer que ele vai Valer a pena Para um RTA Para dizer que ele vai Valer a pena Para um ACID War Para dizer que ele vai Valer a pena Para uma defesa Para um ataque específico Não Se você quer Colocar ele para brincar Provavelmente eu trago Um AGVG aqui Por exemplo Pronto Com ele Para vocês poderem ver Certo? Mas se você Disser que quer brincar Beleza Mas se você Quer levar algo Mais a sério Eu acho que o Evan Não é um mob Para isso Certo pessoal? Não é um mob Que tenha no diferencial Não é um mob Que seja essencial Para absolutamente Nada No jogo É um Ralf Heroes Interessante Jeff? É um Ralf Heroes Interessante Pois a gente já viu Muitos mobs ali Tendo mudanças E ficando muito interessantes Então como sempre Todo Ralf Heroes Eu aconselho vocês Colocarem De pelo menos Guardarem Um Pelo menos Um Deixa lá no cantinho Não vai fazer mal Ninguém Não invoca todos Pega cinco Quiser dar quatro De Fudes Guarda um Pois vai sempre Ser bacana Caso ele tome algum Buff E você tenha um Guardado Certo? Em relação A skill up Em relação A ordem Que você uparia Jeff? Ó A gente tem aqui Duas vertentes Que como eu falei Para vocês Tanto o de água Quanto o de luz Ele tem Funções específicas Então por exemplo Se você tem O Maximilian Eu vou aconselhar Que você up Primeiro o Lionel Tá? O Lionel Com o Maximilian E algumas coisinhas Ali Acaba sendo algo Bem forte Dependendo do seu Nível de runas Para RTA Por exemplo Então o Lionel Fica em primeiro Nessas condições Se você tem Uma comp fechadinha Com o Leo Com sei lá Viva Shell Que nem eu falei Para vocês Com o Leonor Leonor não É Lenoa Acho que é Lenoa Tá? E daí você consegue Fazer algo assim Em relação a Tipo a One Shot Aquele time Que vem com One Shot Tá? Às vezes Vem o Oberon Vem com a Shizuka Cara O Ayan É uma excelente opção Realmente Ele consegue ser Uma excelente opção Fazendo com que Você consiga Anticipar Aumentar até Um nivelzinho Na sua RTA Nessas condições Vocês estão vendo Aí que são Duas verdentes Né? Então São dois tipos De time Um pouco Que diferente Um do outro Mas aí Vai depender De como você joga E se você tem O Ayan Ou o Lionel Certo? Em terceiro Em terceiro lugar Eu ficaria com o Patrick Porque apesar de não ser Ali aquele mob Que diga Oh meu Deus Mob muito bom Vai fazer Desvenencial Ele é pelo menos O Nat 5 E você consegue Usar ele Na Na raid Raid dimensional Certo? Já que essa Primeira skill dele Ultrapassa O escudo do Boys É que nem a Primeira skill Do Carcano Por exemplo É que nem a Segunda skill Do Shao Que ultrapassa Qualquer tipo De escudo E essa Primeira skill Dele aqui Faz isso Ou você pode Até runar ele Por exemplo Contra Leo Na RTA É funcional Jeff? Ele bate muito bem Ele bate forte Tá? Ele realmente Bate forte Medidor dele É legal Mas aí Que nem eu falei Não é nada De espetacular E fica meio que Em terceiro Porque seus outros Dois irmãos Que vem depois dele Também não tem Nada demais Certo? Em quarto lugar Eu fico com Evan Porque apesar De não ser um mob Que você Dependa dele Pra nada É um mob Que é pelo menos Interessante Tem uma passiva Ali que pode Dar uma mudadazinha E pode ficar Melhor Certo? Não sei se vai ser o caso Mas como ele é LD E é um pouquinho interessante A gente coloca ele Como quarto lugar E com certeza Um mob Que eu nem chegaria ao par Se fosse vocês Seria o Hector Pois no momento mesmo Não vejo esse mob aqui Sendo funcional Em nada Nesse jogo Tá rapaziada? Essa é a minha visão aí Essa é a minha visão Do Half Heroes Do mês Tá? Um Half Heroes A princípio Legalzinho Mas nada Demais Vamos dizer aqui Que sei lá É um Half Heroes Nota 5 Tô sendo legal ainda Tá? Mas aí Deixa a sua opinião O que você achou Do Half Heroes O que você acha Do Eva E o que você acha Da família em geral A família aí Dos comandantes de aço Ou No caso ali Da collab O Césio Certo rapaziada? Deixa seu like Se inscreve Não for inscrito Deixa aí nos comentários É sempre muito bom Estar interagindo com vocês Se inscreve nas redes sociais Dessa moral pra nós Link da jornada Sempre aqui abaixo E aqui de lado Eu vou deixar ali Uma playxzinha Pra você Dar um confere Nas outros Half Heroes Que já teve Tamo junto Valeu E Falou